Então galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras aqui no canal Verdão Campeão junto com o canal Verdão Campeão Reac, porque é o mesmo canal, eu sou o dono dos dois canais, meus amigos palmeirense. Então galera, para tudo, chegou o grande dia, finalmente a gente pode falar que hoje tem palmeiras, torcedor palmeirense, chegou o grande dia e não é um jogo amistoso, não é um jogo valendo três pontos, é decisão torcedor palmeirense hoje aqui. Estava com saudade de apoiar o nosso grandioso Palmeiras na nossa casa, no Allianz Parque, então hoje vamos matar a saudade do nosso grandioso Palmeiras, que parece que foi uma eternidade que o Palmeiras jogou contra a Ponte Preta, parece que faz dois meses que a gente está sem palmeiras, meus amigos palmeirense. Então hoje a gente mata a saudade de apoiar o nosso grandioso Palmeiras e da nossa casa, o Allianz Parque, torcedor palmeirense. Então vamos com tudo, meus amigos palmeirense, se Deus quiser, o Palmeiras fazer uma grande partida na noite de hoje, às 21h35, a bola rola para Palmeiras e Novo Horizontino. Vamos ter bastante fé, acreditar, passar energias positivas para o nosso Palmeiras, fazer uma grande partida e ir para a final, meus amigos palmeirense, a terceira final aí consecutiva aqui o Palmeiras consecutiva não, né? Já é a quarta, né? Que a gente perdeu uma para o São Paulo também, meus amigos palmeirense. Então, já sabemos o outro finalista. Hoje vai sair o outro finalista e ontem saiu o primeiro finalista da final do campeonato paulista, será o Santos, meus amigos palmeirense, venceu por 3x1 o Red Bull Bragantino, jogando muito bem. Então, olhe bem, se o Palmeiras passar para a final, até eu estava imaginando que o Santos seria um adversário mais tranquilo para o Palmeiras ser campeão paulista. Mas a gente se engana de achar que se o Palmeiras passar e a final for Palmeiras e Santos, vai ser dois jogos tranquilos, meus amigos palmeirense. Vai ser complicado, é clássico, os caras conseguiram chegar na final e jogando bem. Então, os caras vão querer dar a vida, principalmente se for o Palmeiras. Se Deus quiser, vai ser. Não estou cantando vitória antes do tempo, pelo amor de Deus, porque eu falei no vídeo de ontem à noite, se o Palmeiras passar, e já tinha torcedor falando que eu estava sendo soberbo, pelo amor de Deus. Eu deixei claro várias vezes. Se o Palmeiras passar, então volto a falar aqui no programa de hoje. Se o Palmeiras passar, se a final for Palmeiras e Santos, vamos ter bastante cuidado que não vai ser fácil, meus amigos palmeirense, enfrentar esse time do Santos. É lógico que o Palmeiras é favorito contra o Santos? É. Isso daí não tem como negar. A fase do Palmeiras é muito superior, muito melhor do que a do Santos. Só que será clássico, meus amigos palmeirense. Então, eu acredito muito que se o Palmeiras passar, o Abel vai preparar muito bem a nossa equipe, porque são dois jogos, né? Se o Palmeiras, a final será dois jogos, então, é, acho, eu acho assim que vai ser melhor para o Abel preparar esses dois jogos, porque se caso acontecesse uma, um tropeço do Palmeiras, tropeço pode acontecer em um jogo e não em duas partidas, meus amigos palmeirense. Mas, para tudo isso acontecer que eu estou falando do Palmeiras enfrentar o Santos, temos que passar pelo jogo de hoje, pelo novo horizontino, que também é uma grande equipe, que também será um jogo complicado, será um jogo difícil. O novo horizontino não é bobo, meus amigos palmeirense eliminou as tricas, os caras não chegaram na semifinal à toa, os caras têm mérito, os caras estão jogando bem e o Palmeiras está sabendo de tudo isso, treinou ontem aqui no Allianz Parque, para, se Deus quiser aí, vai dar tudo certo, meus amigos palmeirense. Na entrevista aí, é, do Richard Rios, no vídeo que a TV Palmeiras soltou, ele já, ele já falou ali, deixou escapar, que todos os jogadores já sabem o que tem que fazer na partida de hoje, meus amigos palmeirense, tomara que eles possam saber mesmo o que possam fazer no dia de hoje, para a gente passar pelo novo horizontino e jogar mais uma final e quem sabe, meus amigos palmeirense, tricampeão paulista, se Deus quiser, meus amigos palmeirense. Então, o Murilo, o Richard Rios e o Edric já chegaram, já treinaram, já estão preparados, já estão descansados, graças ao avião da Leila Pereira. A gente critica muito a Leila Pereira, mas ela tem os seus acertos também, meus amigos palmeirense. Então, o avião da Leila Pereira, dessa vez, ajudou de verdade, diretamente o Palmeiras, nessa decisão aí, contra o novo horizontino, porque trouxe os nossos jogadores rapidamente e eles tiveram aí tempo para descansar e até treinar normalmente com todo o elenco para se preparar para a decisão de hoje à noite, meus amigos palmeirense. Então, vamos se animar, vamos pensar sim positivo, vamos passar energia positiva, nada de pensamento negativo, pelo amor de Deus. Não é de respeitar o adversário, é acreditar. Porque no dia da decisão, a gente tem que falar que o Palmeiras vai ganhar, acreditar que o Palmeiras vai ganhar, dá um palpite que o Palmeiras vai ganhar. Dias antes da decisão, a gente fica com cautela, com respeito, com humildade, com os pés de um chão, nada de oba-oba, mas no dia da decisão, é pensamento positivo. Vamos, Palmeiras, vamos ganhar, confiamos em vocês, todo mundo vai jogar muito bem, a defesa do Palmeiras vai ser segura, o meio de campo vai ser bastante seguro e o nosso ataque vai ser bastante eficaz e eficiente para fazer o gol, os gols que o Palmeiras precisa para se classificar para mais uma final, se Deus quiser, torcedor palmeirense. Então agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui.